Olha só gente, o sindicato dos policiais penais do estado de Mato Grosso do Sul reivindica melhorias para a categoria, inclusive mais servidores para atuar nos presídios de Mato Grosso do Sul entre eles nos presídios de Três Lagoas. Na sessão de ontem da Câmara Municipal, os representantes da categoria, o representante da categoria ele usou a tribuna para falar sobre essa situação. Nesta segunda-feira, foi dia de sessão na Câmara Municipal, em razão de não ter ocorrido na semana passada. Por esse motivo, nesta semana, ficou agendada duas sessões. Na de ontem, o presidente do sindicato dos policiais penais do estado de Mato Grosso do Sul, André Luiz Garcia Santiago, usou a tribuna para falar da importância da regulamentação da carreira e das atividades desenvolvidas pela política penal e estadual. Criamos a mais nova polícia no Brasil, em 2019, na emenda constitucional federal. E em 1922, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui solicitando o apoio da Casa de Leis de Três Lagoas, no encaminho de moção para o governo do estado, para que a gente possa ter o apoio na regulamentação dessa polícia. Ela está na Constituição, mas precisa de uma regulamentação, dando suporte e garantindo juridicamente todas as atribuições para esse profissional atuar confrontando o crime organizado no estado. De acordo com Santiago, Três Lagoas é uma das cidades de Mato Grosso do Sul com mais unidades prisionais. Por isso, o sindicato solicitou apoio do legislativo. Três Lagoas é a cidade que mais tem unidades prisionais, tirando a capital. E nós sabemos da importância da Câmara Municipal e da participação da Câmara Municipal na preocupação da segurança pública aqui do estado. Esse pedido é de suma importância. E nós tivemos também um sinal positivo da Prefeitura de Três Lagoas para fazer os encaminhamentos do pedido de celeridade para que essa regulamentação ocorra o mais rápido possível. O que muda com essa regulamentação? Primeiro, porque a emenda constitucional determina que toda atribuição de polícia tem que ser regida por lei complementar. Hoje, muitas delas estão por decreto. O servidor não tem um amparo jurídico para atuar. Um exemplo, o POP, que são procedimentos de operação padrão, que diz para o servidor o que ele tem que fazer no momento de crise ou de risco em uma custódia hospitalar ou até mesmo numa muralha. Se ele vai atirar, se ele tem que avisar, se ele dá um tiro de aviso, se ele precisa ou se ele tem um amparo para fazer o resgate desse preso. Então, isso tem que estar regulamentado em lei para que ele possa atuar com tranquilidade, sem responder por algo. Os decretos, eles são muito superficiais, eles simplesmente dizem que é dever dele, mas não diz qual que é a força de atuação que ele precisa ter. Então, ele precisa dessa regulamentação. Outro ponto importante é que nós precisamos da regulamentação para que se tenha um concurso público, o primeiro concurso público de policial penal no Estado para definir o combater a defasagem. Nós temos 1.913 servidores no Estado para 22 mil presos. O Conselho Nacional de Políticas Criminais determina que são 5 presos para cada agente. E aqui no Estado, nós estamos com a média de 67 presos para cada agente. Tem unidades prisionais que tem 900 presos num pavilhão com um servidor somente cuidando. O último concurso, ele foi para suprir a defasagem dos agentes penitenciários. Com a implementação do decreto, da lei, nós passamos a atuar com muito mais atribuições e assumimos a função de mais de mil policiais militares no Estado, sem a recomposição funcional nenhuma. Ou seja, assumimos a função de mil policiais. Esses mil policiais voltaram para as ruas para garantir a segurança da sociedade, mas não foi contratado nenhum servidor para fazer as escoltas e as custódias. Nós estamos numa defasagem crucial, incomensurável e precisa de um concurso público urgente e é somente através dessa regulamentação. Três Lagoas tem cerca de 110 servidores para atender a demanda das três unidades prisionais. No entanto, os policiais penais trabalham em sistema de plantão. São quatro plantões que esses servidores são distribuídos para esses quatro plantões e já disse que é a cidade que tem mais unidades prisionais. O número é muito pequeno, nós temos um presídio super lotado e que precisa de servidores para que a gente possa garantir. A realidade hoje é que algumas muralhas estão sendo desativadas para que esse servidor faça a custódia dos presos nos hospitais.